Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos Cada dia que passa o interior tá mais perigoso Eu quero compartilhar com vocês uma matéria que tá no Gazeta Online Que diz, durante patrulhamento, o homem aponta a arma na direção da polícia e alvejado em Cachoeira e Itapemirim A matéria tá aqui, ó, a Gazeta Online, vamos compartilhar, a luz já já vai ficar melhor Aí, isso em Cachoeira Cachoeira, tudo acontece, hein, vamos lá Um homem notou a presença da polícia e tentou fugir com uma submetralhadora no bairro Vilagem da Luz Essa matéria é de Lara Mirene Um homem de 19 anos apontou uma arma na direção da polícia militar E foi alvejado pelos militares na madrugada desse sábado no bairro Vilagem da Luz Em Cachoeira e Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo A polícia prendeu arma, munições, droga, carregador de arma e celular Isso é divulgação da 9º Batalhão da Polícia Militar Segundo as informações do 9º Batalhão da Polícia Militar Uma equipe realizava patrulhamento preventivo na região Quando viu um suspeito que, ao notar a presença na guarnição, tentou fugir carregando uma submetralhadora A polícia deu ordem de parada para o homem, mas não obedeceu as ordens dos militares e sacou a arma Em seguida, os policiais reagiram e atiraram contra o indivíduo Ainda de acordo com os policiais, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU E levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro Onde está sob atendimento médico e escolta policial Questionado pela polícia sobre o motivo de estar armado, o suspeito disse que estava sendo ameaçado de morte por um homem E que teria acusado de estar cometendo roubos no bairro Dentro dos materiais apreendidos estão uma submetralhadora Da onde veio essa submetralhadora? Calibre 380,21, munições Calibre 380 com carregador de submetralhadora Cal 380, dois papelotes de cocaína e um celulazinho A reportagem procurou a polícia civil para saber se o indivíduo continua no hospital sob escolta policial Ou se já foi preso e assim que houver retorno, esse texto será atualizado Cruzes, uma submetralhadora lá em Cachoeiro, hein? Da onde esse cara tirou esse dinheiro para comprar uma submetralhadora? Nessa crise toda Eu sempre digo, o interior deixou de manter a paz e a tranquilidade A cada dia que passa, mais violento Compartilhe os nossos vídeos e se inscrevam no canal